A queridinha de muitos, Itaúsa, outra empresa que vem sofrendo bastante, Itaúsa, nossa controladora do Itaú, uma forma inteligente de se expor a Itaú, Itaúsa, para quem não sabe, ela controla o Itaú e quando a gente soma o valor de mercado que o Itaú representa nela, ela vale hoje a Itaúsa menos do que esse valor, do que ela deveria valer ali com a soma de suas participações, então disse então que a Itaúsa é uma forma de comprar Itaú com desconto, Itaúsa, Itaú 8,24, vem de queda de 20% também nos últimos 12 meses, uma queda, nada perto de Magazine Luiza, mas é uma queda relevante, dividend yield 6,42, e isso aqui de certa forma está sofrendo um pouco porque o Itaú também reduziu os seus dividendos, então conforme o Itaú venha a recuperar a sua distribuição, o seu ritmo de distribuição de dividendos, a Itaúsa também tende a melhorar isso, porque no fim das contas ela se beneficia, se o Itaú paga melhor, a Itaúsa também paga mais e vice-versa, vice-versa não, porque o Itaú não recebe, mas é mais ou menos isso, se quando o Itaú paga menos, a Itaúsa também acaba pagando menos também para os seus investidores. Aqui alguns indicadores da empresa, PL de 5.31, isso é bem interessante, quando a gente olha o histórico aqui do PL, não sei se está aparecendo para vocês o histórico, deixa eu ver, está aparecendo, o histórico aqui a gente vê que é um dos menores da história, olha só, em 2015 ela chegou a 5.2, depois as ações subiram, enfim, ela chegou aqui a um PL de quase 14 vezes em 2020, agora então em uma das mínimas históricas, isso aqui em geral, óbvio não deve ser olhado de forma isolada, mas em geral pode nos mostrar que a gente está diante de uma grande oportunidade. Então aqui a gente vê um PL de 5.3, um yield de 6.4, o yield não é o maior também da história, mas também não está entre os piores, a Itaúsa aqui teve anos que ela pagou 3 e pouco, 2021 aqui mesmo pagou 4,40, um yield bem menor, 2014 lá 1,80, 2,44, níveis muito baixos mesmo, tem uma média de yield de 5.16, então hoje quem está comprando em Itaúsa tende a levar aí um yield maior que a média, que considero que é relativamente interessante. Outro indicador aqui para a gente olhar de Itaúsa, Itaúsa como é, aqui a gente olha o ROI, o ROI no caso é como eu falei, o quanto a empresa retorna a cada R$100, quantos reais ela retorna investido, do seu patrimônio investido. Então aqui a Itaúsa está retornando quase R$21,00, lembra do Magazine Luiza, acho que retorna menos de R$2,00, Itaúsa está retornando R$21,00 e negociado aqui é um PL muito menor, bizarro isso que o mercado faz. Então a gente olha aqui para o histórico de ROI e a gente vê nada mais do que o maior ROI da história, ou seja, a Itaúsa, pelo menos aqui desde 2008, a Itaúsa nunca remunerou tão bem no seu patrimônio líquido como hoje. A gente vê uma média de 16,94% nos últimos 14 anos, acho que dá 14 anos, 13, 14 anos isso, e hoje então o maior da história, 20,92%. Isso mostra que a Itaúsa, ao contrário do que muitos acham, ela segue fortíssima com muita rentabilidade sobre patrimônio, pagando dividendos ainda abaixo talvez do que já pagou, mas num yield razoável e lucrando muito, o que se espera dela. Aqui a gente vê aqui o histórico de dividendos dela, olha só, agrupar por ano, a gente vê uma queda bem forte aqui, 2019 o Itaú estava com muita basileia, muito caixa, não tinha tanto onde investir na economia, porque as carteiras de crédito já não estavam crescendo tanto, então ele despejou muito dividendos para os seus acionistas, aí a Itaúsa naturalmente se beneficiou disso, então a gente viu aqui, a Itaúsa paga quase 1,20 de dividendos, depois caiu aqui para 0,64, 0,40, 0,31 e agora nos últimos, aliás, 2022, 2 centavos, ah não, isso aqui é 2023, 2022 ela pagou quase 0,32, 2023 já tem alguma coisa aí prevista, tem uns 2 centavos aqui previstos para os investidores. Aqui eu gosto de olhar também o histórico de resultados, o que a gente vê aqui no histórico de resultados da Itaúsa, a gente vê uma empresa que também está crescendo seus lucros, olha só, o maior lucro da história, a Itaúsa reportou aqui nos últimos 12 meses, aliás, 2021, 12,2 bilhões, um resultado fortíssimo, o maior da história, aqui a gente pode ver, lucrou 8 bi, pouco aqui atrás, 9,4, enfim, um resultado fenomenal que a Itaúsa está mandando para o investidor e ainda assim o mercado insiste a bater na empresa, então para a gente ver como não tem muito nexo, no curto prazo o mercado se comporta de forma totalmente aleatória, ele não leva muito em conta o lucro, a solidez da empresa e ele leva assim, fatores aleatórios, notícias, juros, não tem, enfim, mercado hoje ele está muito de olho na Selic, Selic está muito alta, eleições ali na frente, juros lá nos Estados Unidos subindo e aí ele bota também, tinha muita empresa tech caindo, muita empresa que estava cara também aqui na bolsa caindo e ele bota todas as empresas meio que no mesmo saco de lixo e joga fora e bate nessas empresas e é o que eu vejo hoje muita coisa acontecendo com muitas empresas aqui, isso está acontecendo, a gente vê Itaúsa, acho que Taesa até não é o caso, mas tem muitas empresas aí também que estão sofrendo, a Taesa também caiu um pouquinho, o Banco do Brasil também é uma que está apanhando aqui, o Banco do Brasil ganhou aí R$33,00, veio de uma queda aí, até que esse ano ele, acho que ele até está subindo, assim, a gente olhar aí nos últimos anos, o Banco do Brasil apanhou bastante aqui, principalmente em 2020, chegou a R$47,00, então tem muita empresa aí, muita empresa boa apanhando, que pode representar aí uma grande oportunidade para o investidor, então acho que é, enfim, é um momento bom aí de acumular, pelo menos essa é a minha visão.